Plane County parece uma cidade normal de interior, mas quando a noite chega, coisas estranhas acontecem. O que será que podemos encontrar nos altos morros dessa pacata cidade de interior? Seja bem-vindo a mais um... Sandra's Mythbuster Episódio de hoje, O Fantasma do Monte Gordo Versão Brasileira, 61, São Paulo Jogadores de várias partes do mundo afirmam ter visto entre as 11 horas e meia-noite um fantasma de uma mulher nas rochas do Monte Gordo, como se estivesse observando o farol E o mito é verdadeiro Para encontrar o fantasma, vá ao seguinte ponto no mapa entre as 11 horas e meia-noite E leve consigo um rifle para a melhor visão do fantasma, pois ao nos aproximarmos, o fantasma somos. Mas agora, se fantasmas são almas que não cumpriram sua missão em vida na terra, o que será que esse fantasma está tentando fazer? Qual será sua missão? Qual o segredo por trás do fantasma do Monte Gordo? Quando nos aproximamos do fantasma do monte, ele some e em uma pedra aparece o seguinte nome, Jock, que seria o apelido de John Cranley, candidato a governador do estado de Sandras. Mas o que ele tem a ver com o caso? Ao acessar no jogo o site whokilladeleonorajohnson.com, na aba Os personagens, vemos abaixo da foto de Eleonora um anúncio sobre outro mistério de Vinewood Ao clicarmos, vemos uma manchete de jornal que conta a história de Jolene Cranley Evans, uma jovem de 22 anos, a qual era casada com Jock Sim, o candidato John Cranley O casal era conhecido por suas constantes brigas, e tinham a intenção de se separar e Jock iria deixar Blenny Count e ir para Los Santos cumprir o seu sonho de se tornar doble Enquanto Joanne iria continuar na pacata cidade cuidando de seus pais doentes Até que na noite de 15 de março de 1978, Joanne foi morta após ser aparentemente empurrada do Monte Gordo O caso foi arquivado por falta de provas, daí em diante, o fantasma começou a aparecer no monte, deixando a seguinte pista de seu possível assassino E esse foi o nosso mistério de hoje, se gostou do vídeo, deixe o seu like favorito para ajudar na divulgação Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal Sunnyplay, inscreva-se para descobrir novos mistérios Não se esqueça de curtir a página do canal no Facebook, facebook.com.br Sunnyplay E nos seguir no Twitter, arroba DJ Sunderline E esse foi mais um Saundra's Mythbuster E nos seguir no Twitter, arroba DJ Sunderline 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 E nos seguir no Twitter, arroba DJ Sunderline